Você já deve ter ouvido falar da Revolut, é uma conta digital, uma FIMPEC que está chegando no Brasil e ela está maior que o Nubank, veja. E agora Nubank? No BR33, Revolut, maior concorrente global, chega ao Brasil. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Como se a disputa dos bancos digitais já não fosse concorrida, agora Nubank, no BR33, tem um novo e grande competidor no mercado brasileiro. O banco digital mais popular da Europa e concorrente direto do roxinho, no quesito fintech mais valiosa do mundo, chega ao Brasil. O Revolut já opera em 35 países e espera que o mercado brasileiro fique entre os cinco maiores da instituição. O banco digital tem mais de 18 milhões de clientes no mundo e na última rodada de investimentos foi avaliado em 33 bilhões. O Revolut disputa com a fintech brasileira o posto de banco digital mais valioso do mundo. O Nubank havia sido avaliado antes da abertura do capital em 30 bilhões de dólares. No início das negociações, dos papéis atingiu 41,5 bilhões e agora está no valor de mercado em torno de 37 bilhões. A Revolut avalia que o Brasil é o maior mercado da América Latina e ainda aponta que o país tem uma das populações mais ativas no universo digital, com mais de 112 milhões de usuários únicos com dispositivos móveis. Com isso, o banco vai iniciar a operação com a oferta de uma conta e cartão internacional com acesso a múltiplas moedas e vai trazer ao Brasil a experiência do Super App Global. A expectativa é de que a operação esteja completa no segundo semestre deste ano. O Revolut analisa que os brasileiros, quando viajam ao exterior ou fazem compras online, usam cartões de crédito e casas de câmbio pagando altas taxas. Com isso, o banco enxerga uma grande oportunidade de trazer sua oferta de produtos e serviços para que os brasileiros possam comprar. Está à frente da Operação do Brasil, Glauber Mota, um dos responsáveis pela criação do banco digital do BTG Pactual, o BPA-C11. O Brasil é o maior mercado da América Latina e uma prioridade estratégica para a expansão internacional do Revolut. Com sua vasta experiência nos setores financeiros e um excelente track record, estamos satisfeitos com o Glauber se juntar a Revolut e nos ajudar em nossa missão de criar o primeiro Super App financeiro verdadeiramente global. Disse nota ao CEO e cofundador do Revolut, Nick Storonckis. Revolut vai ter público mais restrito do que Nubank. Em entrevista ao jornal Valor Econômico, Mota analisou que o potencial da base de clientes do país, até mesmo por ser uma conta internacional, é um público mais restrito do que o Nubank, que atualmente tem 54 milhões de clientes. Eu vou ter 50 milhões de clientes? Provavelmente não. No primeiro ano, seremos algo parecido com uma mistura de Aveno e Nômade e Wise. Quando tivemos a conta local, créditos, seguros e tudo mais, estaremos mais parecidos com a alta renda do C6 Bank, disse Mota. Para ele, a diferença do novo Banco Digital do Brasil será a experiência do cliente. A forma como a gente lida com os produtos e clientes é diferenciada. Por isso, o nosso NPS, a métrica de satisfação do cliente, é elevado. É tudo baseado em tecnologia com análise de dados na veia. Revolut não investe muito em marketing e aposta na experiência do cliente, o conhecido boca a boca para crescer, assim como o Nubank, mas talvez mude a estratégia no Brasil para se tornar uma marca conhecida. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciantes, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. O Revolut já divulgamos eles aqui no canal algumas vezes. Na Europa eles são realmente muito fortes. E nós somos o canal que tem o maior número de indicações no Brasil da conta digital do Revolut. Se o Revolut chegar com novidade, com inovação diferenciada que nós temos hoje no Brasil, realmente será um grande banco digital para poder enfrentar o Nubank. Principalmente com esse serviço de uso internacional, que o cliente pode comprar com a moeda estrangeira, dentro do seu super app, usar o aplicativo, usar o cartão de crédito, sem pagar tantas taxas como acontece hoje nas casas de câmbio, bancos e tudo mais. Então se realmente o Revolut vier com uma revolução referente ao tema, com certeza será um grande banco digital para enfrentar aí, não só Nubank, como outros bancos digitais também. Está aí para vocês a nota do Revolut chegando, chegando aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Caso vocês queiram entrar na lista de espera, na fila de espera do Revolut, aqui o link para vocês também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Adriano Ribeiro, um grande abraço. Rui Júlio, um grande abraço. Dany Rojeski, um grande abraço. Michel Martins, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.